Salve, salve galera do YouTube! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Cartões de Crédito e Bancos Digitais. No vídeo de hoje vamos falar sobre o VIDE Visa. O VIDE Visa é o programa de fidelidade da bandeira Visa, tá gente? O programa oferece vários descontos e promoções especiais para os portadores dos cartões Visa, sem contar que dá para aproveitar cashback na fatura, apoiar causas sociais e aproveitar diversos benefícios de viagem. Neste vídeo nós contamos tudo o que você precisa saber sobre esse programa. O VIDE Visa funciona diferentemente do seu concorrente Mastercard Surpreenda. Ao invés de pontuação, o programa da Visa oferece descontos e brinde para os clientes. O único requisito para poder aproveitar o programa é ter um cartão de crédito da bandeira independentemente do valor do banco de emissor ou da variante, podendo ser o Classic, Gold, Platinum, Signature ou Infinity, e cadastrado no programa. Até mesmo os cartões de débito podem ser cadastrados, só precisa ser Visa. Mas como cadastrar o cartão no VIDE Visa? Para isso é bem simples, tá gente? Para você cadastrar o seu cartão, tá? Primeiramente você deve acessar o site do VIDE Visa. Depois na página inferior da tela, clique em Quero Participar do VIDE Visa. Você será direcionado para a página de login para criar a conta. Logo depois, insira seus dados pessoais, como nome, sobrenome, CPF, celular e o e-mail. Por último, crie sua senha. Você precisará também cadastrar um cartão de crédito Visa antes de concluir. Fique de olho na sua caixa de entrada, porque a Visa enviará um e-mail de confirmação. Mas quais os benefícios do VIDE Visa? Então, o VIDE Visa não acumula pontos, ou seja, basta ter no cartão Visa e se cadastrar para aproveitar as ofertas do programa. Tem descontos exclusivos em vários parceiros, como, por exemplo, desconto na Domino's, Pizza, Renner, Dafit, Natura e entre outros. Tem ainda promoções especiais. O programa geralmente faz sorteio e oferece cashback, dinheiro de volta na fatura. Enquanto o VIDE Visa é um programa oferecido para os portadores de todos os cartões da Visa, o Visa Airport Companion é exclusivo para os titulares do Visa Platinum, Visa Signature e Visa Infinity. A plataforma opera uma parceria entre a Dragon Pass e oferece aos clientes diversos benefícios, como acesso à sala VIP, restaurante e muito mais. O cadastro no Visa Airport Companion é gratuito e simples. Para se cadastrar, basta baixar o aplicativo que está disponível na Apple Store e também na Play Store. Outros serviços disponíveis pelo programa são Visa Infinity, Fast Pass e o acesso à Visa Infinity Long. Os principais benefícios do VIDE Visa são relacionados com viagens, como pacotes de viagens, seguros de viagens, restaurantes, ingressos em atrações turísticas, entre outros. Mas há ofertas com outras categorias, como artigos esportivos, roupas, produtos de beleza e muito mais. As ofertas mudam com frequência e geralmente duram alguns meses. Cada parceiro tem regras específicas para a aplicação do desconto. Por exemplo, algumas lojas dão descontos em produtos selecionados, outras dão o benefício só na primeira compra. Em resumo, é essencial ficar atento às regras para conseguir economizar. Outra coisa importante para comprar em sites elegíveis é o desconto, o pagamento deve ser feito com o cartão da bandeira Visa. Além disso, é importante comprar no link promocional do VIDE Visa. Muito bom, né gente? Realmente, muita gente, eu acho que a maioria das pessoas tem cartão Visa, né? E não usa esse benefício, deixando assim de economizar no fim do mês, né? Então é importante você utilizar todos os benefícios que o cartão oferece. E o VIDE Visa é um deles, né? Então, para você ter acesso, é só você entrar no link no site do VIDE Visa, cadastrar seu cartão e aproveitar todos os benefícios que ele oferece, ok? Então, gente, era isso que eu queria mostrar para vocês. Agradeço por ter assistido esse vídeo até o final. Peço que, por gentileza, curtam, compartilhem com seus amigos e, se possível, se inscrevam no nosso canal, ok? Então, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.